A Sabesp participou da soltura de uma onça parda em uma de suas áreas. A ação foi promovida pela Associação Mata Ciliar, em parceria com o Corpo de Bombeiros, a Polícia Ambiental e a Sabesp. Também chamada de Sussuarana, esse mamífero carnívoro nativo das Américas vive em média de 7 a 9 anos e chega a medir até 1,5m sem a calma. A onça recebeu um microchip de identificação e foi batizada pelas veterinárias. Nós soltamos uma onça que nós apelidamos de granito porque ela foi resgatada em Itapecerica da Serra. Itapecerica da Serra, em Tupeguarani, quer dizer pedra escorregadia, justamente porque a cidade está em cima de uma pedra, de uma rocha granítica, e aí o nome granito. O granito foi resgatado na segunda-feira, estava dentro de uma empresa, dentro de um escritório, e assim que o pessoal viu, chamou os bombeiros, que chamaram a Polícia Ambiental, que nos chamaram, fizemos o resgate. E aí ele foi para a Mata Ciliar, porque simplesmente nós não pudemos soltar no mesmo dia, precisávamos escolher um local seguro. O granito então foi para a Associação Mata Ciliar, só que é uma onça que eu falei, puxa, deve ser adulto. Que nada, é um jovem, aproximadamente 2 anos, e o granito era muito grande, muito grande e muito bravo, estressado. E a gente estava, assim, muito ansioso por soltá-lo. Foi quando a gente conseguiu as parcerias, não só dos bombeiros, da Polícia Ambiental, mas também da Sabesp, para que a gente pudesse, hoje, terminar a história dele com um final feliz. A reserva onde o granito foi solto conta com mais de 106 mil metros quadrados. Além dele, no ano passado, também foi solto outro macho da mesma espécie, chamado de Itapevi. O local conta com grande diversificação de animais, como macacos e lagartos, além de pássaros, árvores e plantas. A veterinária acredita ser importante que todos conheçam a história do granito e do Itapevi. E o que não deve acontecer? A destruição do habitat dessas onças. Não só as onças, né? Mas, dos animais silvestres. Assim, se a mata é destruída, a nossa vida vai um pouquinho junto, porque não é só os animais, mas tudo é destruído, inclusive a nossa vida. Então, nós precisamos preservar esses animais, precisamos preservar as matas.